salve galera beleza caramba tô vendo aqui o ebay os preços são deliciosamente salgados acrescenta sal e pimenta mas tem até alguns itens interessantes né por exemplo isso aqui ó ps2 com a tampa para abrir para cima esse aqui no brasil nunca vi ó ó olha que isso velho claro que é uma carcaça não oficial se é lógico mas ela dá um charme do caramba do videogame é isso translúcida né muito maneiro a gente tem que saber que o controle também passar aqui no mal tu fica cariciando aqui até lá e aparece a mágica grande do lado nossa tá suja olha isso velho sem sacanagem o maluco o vendedor é porco pra caramba nem para passar um paninho mano olha chique marca de só Deus sabe o que ele fazia com essa mão podre mano ah cheio de pelo de bicho velho ó podia de engenharia é por isso que quando eu pego esses itens na caçada eu passo logo serol passo logo sabão e pof sei lá que que o guri fazia com as mãos mano controle vermelho ó medkart ah esse tipo de controle aqui galera você sabia que eu tenho um único tem um desse modelo aqui o único vídeo que tem no google né brasileiro né no youtube é o meu vídeo pode procurar aí mano pode procurar depois eu boto aí na descrição pra vocês aí é o único só eu falo de um controle desse aqui da medkart eu achei bem bacana seriedade eu achei muito bem interessante esperança carrega 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 está lenta olha isso velho fala sério é muito lindo mano eu vou pegar a carcaça para botar meu fet e o campeão fica igual àquele play 3 já naquele que o game tem 3g bem bacana a botar sujo aqui ó se eu prestar atenção na pontinha tá sujo tá vendo aqui na pontinha bem em cima ó aqui ó tá vendo aqui vai aparecer mais do lado tá sujo o cara é porquim mano esse bolso esse japonês aí chinês nossa sai apertando aqui de onde é que vem está o estado usado aí tá cheio aqui a gente tem um teste em um outro console bem moda em ricos tutos na aqui ó transparente blue case seria uma case transparente na cor azul a mais ou menos isso beleza muito bacana aqui o play 2 branco também aí é salgado também que o preço não tinha visto o preço não deixa eu carregar de novo aqui aqui o preço está em 120 dólares né que dá 453 reais lembrando você é que vocês têm que pagar o frete chega aqui no brasil aquela facada que você sabe porra botar a ponta do lápis sai quase 7 mil reais mano se brincar então o portátil foi bem raro que um ps2 branco bacana achou uma hora de conferir aqui acariciar assim até lá ela mostra a imagem maior bem bom bem bonito eu não sei se é oficial sacou aqui no white metal white deve ser uma opção oficial com certeza pelo acabamento bem maneiro tem um jogo rodando ali ó eu não sei se ela está rodando no dia tá rodando assim a luzinha tá verde lá tá vendo basta azul e cima talvez tá ligado assim não é fake não eu acho que não né tô defendendo o vendedor não mano hoje em dia tem que desconfiar até dos padres olha isso controle branco controle me parece ser de play 1 cara não é de play 2 tá escrito em cima aqui ó dualshock em cima perto do fio tá escrito dualshock 2 então é de play 2 mesmo lembra muito do controle do play 1 muito bonito por sinal esse esse videogame por trás a baia de expansão aqui ó olha onde você botar hd externo já até mostrei no meu videogame que tem esse hd externo show de bola mano tá meio sujinho no fundo tem que passar um cloro nele vai ficar limpinho como dizia minha avó fica bem aí olha o vermelho mano e qual era o preço mesmo hein o preço é de 212 212 mais um frete de de 118 aí chega no brasil mais algumas facadas mano vende a casa virão e vamos aqui o vermelhinho aqui o vermelhinho é porra bonito né modelo aquele modelo que que é difícil de achar né mano olha isso velho eu ia falar legal 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 pra ficar aquele vídeo família sem palavras fortes legal não caramba fica quanto custa qual o valor 200 dólares né que 200 dólares porra 200 dólar dá 756 reais que porra de não tá dizendo frete não tá dizendo frete aqui frete 30 dólares aproximadamente cento e poucos reais vai sair salgada ver pra você ter o pistoleiro aparecendo no vídeo aqui embaixo filha da mãe toda hora ele aparece né então bota 700 e poucos reais mais cento e pouco mano já é só 800 mas a facada aqui do governo a importação mano é meio prata no playdor nossa vou jogar no preto mesmo leva a mão não galera olha aqui tá na caixa esse tá na caixa é outro esse já tá na caixa né esse tá na caixa é bonito né ah se eu tivesse grana tivesse grana eu ia comprar essas paradas e dá pra abrir a tela toda a gente sabia tem que ver é bonito mesmo beleza beleza não mas não é nada aqui outro o peixão dois modelo limitado de final fantasy não que é obscura quero ver não é isso aqui vai vezes a esse modelo mais diferente esse modelo que gomeu mas sim olha já tá pirateando aqui no ebay tá vendo essa de pirata que vê que não é não nesse que eu ia falar sei lá se pirata não é pirata não caraca me calei não tá cara esse pirata se for pirata é um piratinha bem feito em aqueles piratinha sem vergonha não é não quer que os piratinha sem vergonha que de onde eu moro a cara escreve na canetinha escreve errado então isso aqui tá bom pra caramba se for pirata tá ótimo pega o original tá legal quanto custa nossa esse aqui é leilão leilão de 59 dólares não arredondar pra 60 centavos de um cento 200 e pouco reais mais frete vou dar lance vou dar um lance mano só de sacanagem como é que faz pra dar um lance tem que entrar com conta não quero dar um lance anônimo se eu ganhar eu pago senão esse aqui é translúcido também é transparente nossa essa cor aqui é bem zoada não gostei dessa cor não é azul também mas é um azulzinho mas é um azulzinho meio sem vergonha nossa bem estranho isso é azul não sei o que eu sou meio daltônico não sei com essa não mano seriedade eu tô entre azul rosa azul verde e amarelo sei lá acho que é azul sei lá dá uma comentada aí outros modelos doido aqui ó olha esse é mil prata mano no prata e aí a vendendo desbloqueada lá e aqui o brasil que é é pirateiro né entendi tá vendo até o cara destacou até olha isso mas vários jogos legais por vai se tinha maneiro e o guio não gans bacana mercenários é maneiro jacques eu não conheço não esse da caveirinha olha o meu modelo aí ó nossa o meu tá melhor hein quanto tá esse troço e o meu tá muito mais bonito que esse aí esse controle não é original não vem botar essa calça cheia de poeira o negócio tá com poeira os caras nem limpo o chinês é muito porco caraca os caras passam um paninho a gente não vai vender eu faço um negócio também pela internet eu faço um paninho os caras botam o bagulho com poeira tudo filhão aqui olha isso mano com poeira aqui ó tem a de aranha os caras são muito cebola sei lá o que os caras ficam fazendo olha aí vendendo um chip chip desbloqueio pro videogame fat região livre pô fiquei com soluço agora gravando jura do nada ah é jogos jogos soltos loser né chamamos de loser né oh test drive 5 joguei muitos jogos no play 1 o 6 eu achei meio fraco graficamente mas são bons simuladores é meio que arcade né a jacks 3 jacks também o cara é bem é bem fã de anime né tem naruto tem naruto 2 naruto não sei o que a volta do naruto naruto foi de novo vou fechando por aqui beleza só mesmo pra ah o rosa lá não podia faltar o rosa podia não nada contra tá galera achei interessante a cor rosa bonitinho quanto custa 150 dólares 149 dólares dá quanto quinhentão é um bom presente pra namorada aí pra esposa ou pro namorado vai saber vai dar conta que é um país livre bem maneiro por baixo já foi aberto tá sem as borrachinhas tá vendo pode tem um grande índice de tá quebrado fifa 14 fifa 14 porra esse crush aqui é de play 1 mano iiii sério mano esse aqui é um fake depois do brasileiro que é 7 e 1 né tá certo falam nada né deixa eu ver de onde vem esse troço play ah tá joga play 1 ah é verdade joga play 1 tá certo não tinha esquecido esse detalhe games todas as regiões vejo todas as regiões então é destravado dvd movies parece ser destravado videogame ah aqui é o multiregião isso bem é destravado vem da onde eu quero saber de onde vem não tá dizendo de onde vem não onde vem essa bosta hum é não tá dizendo não não tá dizendo beleza deixa quieto e aí agora fechamos né olha mais um branquinho ah vai fecha logo tá útil esse aqui é o último eu prometo vamos ver caraca olha esse branco aqui quero abrir mais bosta aí demorou caraca falha sério meu sonho de consumo é ter um jogando isso aqui ceramic white caraca ah se eu fosse rico mano porque quando tu nossa tu é pop tu quer tudo né mano o rico não tem tudo mas o pop quer mais olha que bonito cara o meu é todo cor normal né a cor escura eu não sei dizer se é azul ou cinza porque tá empoeirado pra caramba acho que é cinza cinza escuro preto sei lá muito bonito mano que faz isso aqui mano por baixo cara é o que eu falo porque o cara não limpa o aparelho cara olha como tá amarelado aqui mano não sei se vocês vão captar aí no vídeo né mas tá muito amarelado por baixo porque o cara não passa um paninho eu acho que eu sou meio gay mano porque eu pego a escovinha e fico ali ó pá tira a sugerir ainda mais se fosse branco mano pô os caras estão cancebosos no negócio olha lá tá bem amarelado tudo bem o videogame quer manter a originalidade mas pô a limpeza não vai estragar a cor vai deixar mais bacana a caixa tudo bem não dá pra limpar mas pô o videogame em si o chinês é um porco pra caramba filhão esse aqui tem cara de ser europeu pelos jogos azuis eu não sei porque nossa cara olha isso cara cheio de jogo pirata do caribe monopoli grande turismo 3 aspec deus da guerra 2 versão platino platino maneiro só jogar esse aqui tá completo mustang mustang esse eu tenho forte versus mustang eu tenho esse jogo aqui dux of hasard eu tenho esse jogo tá completão quanto custa porra vou falar acho que só pelos jogos valia a pena valia a pena levar essa facada aqui de quase 100 mil reais vamos despedir olhando o jogo de play 1 beleza forte abraço a todos até o próximo vídeo vale fui fui tchau